Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma videoaula voltada para o concurso da PM Ceará. Eu sou o professor Marcão e nessa estreia de hoje, nessa videoaula de hoje, eu tenho uma novidade aí para vocês, para os guerreiros e guerreiras aí do estado do Ceará. A governadora anunciou um novo concurso para soldado da PM Ceará e foram anunciadas aí mil vagas. Então, esse vídeo de hoje nós vamos comentar, nós vamos trocar uma ideia sobre esse novo concurso e falar um pouquinho do que rolou também no concurso do ano passado. Vamos falar um pouquinho ali do edital, né? Falar o que você deve estudar para você, né? Já começar aí os seus estudos, porque basicamente, né? Pela nossa experiência, a estrutura do concurso, né? Com a nossa experiência que a gente tem aí com o passar dos anos aqui do Matemática para Passar, pode ter certeza que a estrutura do concurso será bem parecida. Então, cara, não espere o edital sair. Você tem que começar agora, né? Isso faz toda a diferença. Você tem que começar agora. Por isso que nós estamos aqui com esse vídeo para você. Legal? Então, vamos lá, família. Começando aqui o nosso bate-papo. Para cima deles, ó. Concurso de soldado da PM Ceará. Está aqui, ó. Né? Esse concurso foi anunciado. E a governadora anunciou aí, ó, mil vagas, ó. Então, mais uma oportunidade e você não pode deixar, né? Escapar. Ah, Marcão, tô triste. No concurso de 2021, mandei muito mal aí, principalmente em raciocínio lógico. Pô, tô chateado, cara. Engole o choro e vamos com tudo, porque esse concurso aí, a história será diferente. Por isso que nós estamos aqui para te ajudar. Legal? Então, vamos lá. Para cima deles. Sorrisão. Olha aí. Falando um pouquinho desse novo concurso, ó. Informações gerais sobre o novo concurso. Né? Sabemos, né, que a comissão, ela foi formada, né? O concurso, ele está anunciado, só que a banca ainda não foi definida. Então, tá aqui, ó. Banca a definir. Mas, repetindo, a comissão do concurso já foi formada e o concurso, ó, tá anunciado. Então, muito em breve, eles vão falar da banca. E, cara, é rápido. Falou da banca, pode botar aí alguns meses, já vão marcar aí a data da prova. Já é imediato. Anunciou a banca, cara, já vem a notícia aí com a data da prova. Por isso que você não pode ficar aí de quiri, quiri, corococó. Legal? Comissão formada e concurso anunciado. Então, vamos lá. Bola pra frente. Número de vagas aí. Governadora falou aí de mil vagas, ó. Olha que legal. Mil vagas. Olha que lindo. Requisitos. Cara, isso não vai mudar, tá? Nível médio completo. CNH categoria B. Ó, não tem desenrolo. Isso daí, cara, são os requisitos. E na data da inscrição, não, ó, isso aqui da idade é muito importante, ó. Ter idade igual ou superior a 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Marcão, fiz 30 anos na data da inscrição. Não vai rolar. Marcão, tenho 17 anos na data da inscrição, não vai rolar. Então, você tem que ter idade igual ou superior a 18 e até 29 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Muitos alunos aí peitam, né? Vai lá, faz a prova, né? O cara, sei lá, com 35 anos, o cara vai lá e faz, ah, vou entrar na justiça. Pô, guerra avisada não mata ninguém. Legal? Guerra avisada não mata ninguém. E não tem nada aí nos bastidores de que vai aumentar aí o limite da idade. Se aumentar, beleza. Mas, o que rolou aí no edital de 2021 foi exatamente isso que eu tô falando aqui pra vocês. O salário. Isso daqui também é legal, ó. A questão do salário. Muitos alunos perguntam isso daqui. Então, deixa eu sair dali pra você visualizar melhor. Olha, ó. Durante o curso de formação, você lá como aluno, você vai receber uma bolsa de 2.126,93. E após o curso de formação, né, o salário já aumenta um pouquinho, ó. Vai pra 4.192,72. Então, é mais ou menos isso daí que você vai ganhar após você se formar lá no curso. Beleza? Então, essas aí seriam as informações gerais aí sobre o concurso. Vamos lá. Seguindo aqui com o nosso bate-papo, pra cima deles, ó. Etapas do concurso. Né? Quais são as etapas do concurso da PM-Ceará? Você vai se deparar aí com uma prova objetiva. Né? Daqui a pouco a gente vai falar até mais, né, com mais detalhes sobre essa prova. Ela tem caráter eliminatório e classificatório. Você vai, né, participar também aí de um exame de saúde. Vai ter que fazer um exame de saúde. E isso daqui é muito importante, ó. É de caráter eliminatório e é muito importante. Tá? IPC para tudo. Importante pra caramba. Então, a galera aí. Deixa até eu voltar aqui pro meu cantinho. Deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. Que eu quero trocar uma ideia com vocês, ó. Já tô ali, né, no cantinho, né? Pensei que eu não estava. Então, vamos lá. Quero olhar aí no fundo dos seus olhos. Então, galera que tá aí gordinha, fora do peso, cara, já começa agora. Eu já passei por isso lá atrás, né? Já passei em provas, né, em concursos militares e fiquei reprovado por causa do peso. Né? Isso me prejudicou. Então, eu tô mandando um papo reto aqui pra você. Então, galera que tá aí acima do peso, galera que tá fora do peso aí. Ah, Marcão, tô preocupado agora com estudo. Eu tenho que passar na prova. Eu sei. Mas tem que cuidar também do corpo. Porque carreira militar, principalmente pra PM, né, tem lá a corrida, né, e outras coisas a mais. E você tem que estar preparado. E isso tem que começar agora. Beleza? Então, cuidar da saúde, ó, é um ponto aí muito positivo. Não basta só você estudar. Tem que cuidar também da saúde. Corpo e mente. Beleza? Fica a dica aí do tio Marcão. Avaliação psicológica. Ó, caráter eliminatório. Também reprova. Teste de aptidão física. Também reprova. Então, um tá ligado ao outro, né? Um tá ligado ao outro, né? Então, aí, galera que tá fora do peso vai prejudicar lá no exame de saúde e, consequentemente, vai prejudicar também no teste físico, né? Então, você vai ser prejudicado. Então, fica aí a dica. Tem que cuidar do corpo. Fechar a boquinha, né? E cuidar. Porque não adianta, né? O que você quer. Então, tem que pagar esse preço aí. Eu sei que é bom, né, pegar o papá, mas tem que segurar a boca. Beleza? Cara, e investigação social. Investigação social. Também é de caráter eliminatório. Cuidado com isso daqui. Se você é aquele cara aí do bairro, né? Que é brigão, né? Fala estranho. Gosta de arrumar confusão aí com a vizinhança. Cara, cuidado com isso daí. Porque vai ter a pesquisa social. E a galera fala mesmo, né? Já teve amigos meus que passaram aí para a polícia. E foram prejudicados, né? Pela vizinhança. Ainda tem aquele cara invejoso que não quer ver o seu bem. Então, isso daí tem que tomar cuidado. Não fala, né? Boca fechada. Nem fala que está fazendo prova nem nada. Fica quietinho. Não arruma confusão com ninguém. Porque isso também elimina do concurso. Legal? Beleza? Show de bola? Vamos lá. Isso aí, então, seriam as etapas do concurso. Agora, vamos lá. Falando da prova objetiva. O que aconteceu nesse concurso de 2021? Foram 80 questões, né? Separadas em dois módulos. Módulo 1 e módulo 2. O módulo 1 é o módulo de conhecimentos básicos. Foram 40 questões. Tivemos lá 10 questões de língua portuguesa e interpretação de texto, 10 questões de raciocínio lógico, 10 questões de atualidade e história do Ceará e 10 questões de noções de administração pública e ética no serviço público. Então, totalizando aqui, como eu falei, 40 questões. Agora, uma observação, IPC. Tem que acertar no mínimo 50%. E todas as questões têm mesmo peso. Então, dessas 40 questões, você tem que acertar aí pelo menos 20. Ah, Marcão, acertei 19. Cara, tá fora. Tá fora. Tem que acertar pelo menos 20. Beleza? Legal? Se não acertar, tá eliminado. Então, essa seria a estrutura do módulo 1. Do módulo 2, o que rolou no módulo 2? Vamos lá. 12 questões de direito constitucional e direitos humanos. 10 de direito penal militar e processo penal militar. 6, né, de penal. Tem um mosquitinho safado aqui, ó. 6 de criminologia. 6 de segurança pública. IPC. Observação. Tem que acertar no mínimo 50%. E todas as questões têm o mesmo peso. Ou seja, das 40 questões do módulo 2, você tem que acertar pelo menos 20. Então, cara, é aquele tipo de prova, né, que você não pode negligenciar nenhuma matéria. Você não pode negligenciar nenhuma matéria. E isso ficou provado no concurso, né? Isso ficou bem evidente aí no concurso de 2021. Legal? Então, ah, Marcão, acertei. Gabaritei o módulo 1 e acertei 18 no módulo 2. Está eliminado. Está fora. Legal? Então, o cara tem que saber um pouquinho aí de cada coisa. O cara tem que estudar realmente. E foi um concurso chatinho, porque foi a FGV, né? E a FGV é uma banca chata, né? Nós sabemos disso. Você que fez a prova sabe até mais do que eu. Legal? Mas vamos lá. Então, falamos aqui da estrutura da prova objetiva. Agora, o mais interessante. Vamos falar do conteúdo programático. O que você deve continuar estudando? Foram 10 questões de raciocínio lógico. E o que rolou nessa prova? Vamos lá. Que você deve continuar estudando. Vamos lá. Estava lá no nosso edital. Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos e eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Então, agora a gente vai te dar o caminho aí. A gente vai esmiuçar tudo bonitinho para você. O que significa isso daí? Estruturas lógicas de relações arbitrárias, parará, parará, parará. Isso aí são aqueles probleminhas de correlação, né? Onde, geralmente, ele vai correlacionar pessoas com alguma coisa, né? Aí ele cria uma situação dentro do probleminha, né? Marcos, Renato e Portela. Três amigos. Marcos, Renato e Portela. Um é matemático, o outro é engenheiro, né? E o outro é dentista. Se os três amigos residem, um mora em Porto Alegre, outro mora no Rio de Janeiro, outro mora em São Paulo. Aí ele vai criando situações ali, né? Nesse enredo, né? Correlacionando aí essas pessoas, né? Com lugares, essas pessoas com objetos, enfim. Gerando aí essa correlação. Então, são esses tipos de probleminha que estão inseridos nessa parte de estruturas lógicas. Aqui no Matemática para Passar, nós patenteamos, né? Esse assunto como associações lógicas. Nós chamamos de probleminhas de associações lógicas, legal? Então, esse tipo de probleminha aí é muito tranquilo, é muito fácil. Tá? É muito fácil mesmo. Tá legal? A outra parte do nosso edital. Tá aqui, ó. Compreensão é análise lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais. Aí tá aqui. Raciocínio verbal. Aí vamos lá. Caneta e papel na mão. Vamos lá. O que você tem que estudar nessa parte de raciocínio verbal? Você tem que estudar negações e equivalências. Anota aí, ó. É o que o Tio Marcão tá falando. Negações e equivalências. Lógica de argumentação. Tá? E problemas sobre diagramas lógicos. O que que seriam diagramas lógicos? É quando você tem aqueles probleminhas com o todo, algum e nenhum. Legal? Tudo que envolve o todo, o algum e o nenhum. Então, raciocínio verbal seria isso. Tá? Você tem que focar essa parte aí que eu falei pra você. Agora, na parte de raciocínio matemático, que caiu bastante nessa prova, né? Caiu bastante questões de raciocínio matemático. O que que seria o raciocínio matemático? Seriam problemas, né? Envolvendo equações. Probleminhas envolvendo equações. Seria probleminhas, né? Dá uma olhadinha também. Em probleminhas envolvendo sistema, né? Monetário, ele vai criar ali uma situação do cotidiano e vai pedir pra você fazer ali uma continha de padaria, né? Envolvendo ali o sistema monetário. Muita continha com número decimal. Aí entra também a matemática básica, beleza? E o que não pode faltar aí também é o sistema legal de medidas. Você saber ali converter, né? Pra passar, por exemplo, de minuto pra segundo, de quilômetro pra metro, né? Saber que um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro, né? Tá em dia aí com essas, né? Com essas situações, beleza? Você tem que estar ligado aí no sistema legal de medidas. Então, isso aí seria a parte do raciocínio matemático. Agora, vamos lá. Raciocínio sequencial. Raciocínio sequencial. Aí o importante aí, o legal é você estudar aqueles probleminhas de ciclos, né? Ideia de repetição, né? Por exemplo, PM-Ceará, PM-Ceará, PM-Ceará. Aí ele vai perguntar pra você qual a letra que ocupa, né? A duzentésima posição, a milésima posição, né? Então, esse tipo de probleminha tá inserido aí nessa parte de raciocínio sequencial. Ele também pode te dar ali uma sequência envolvendo letras, né? Que você precisa ter conhecimento ali do alfabeto. Cada letra ocupa uma posição no alfabeto. E também pode te dar uma sequência, né? Onde você vai ter ali um outro critério ali, né? Uma outra padronização, né? Pode ser ali, né? Pode estar dobrando e somando de um número pro outro, né? Pode estar dividindo, né? E subtraindo de um número pro outro. Aí você vai ter que olhar ali na questão. E ver qual é a operação matemática que tá rolando ali. Então, isso seria a parte de raciocínio sequencial. E seguindo aqui com a nossa análise, orientação espacial e temporal. Orientação espacial, tá? O importante aqui seria você focar naqueles probleminhas de deslocamento, né? Pô, Marcão, como assim probleminhas de deslocamento, né? Ele fala pra você assim, ó. Uma pessoa deslocou-se 20 metros pra norte, 10 metros pra leste, 5 metros por sul e assim sucessivamente. Aí no final. Aí lá no final da questão ele pergunta. Em relação à posição inicial, a posição final é? Então, aí existem técnicas, né? Pra facilitar a sua vida, né? Pra resolver esse tipo de questão. Tudo isso nós ensinamos lá no nosso curso. Daqui a pouco eu vou falar do curso pra vocês. Marcão, tem o curso aí pra PMC Ará? Calma, agoniado. Tem. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. E também é importante aí, né? Nessa parte, né? De orientação espacial, você ficar ligado aí, né? Você ter conhecimento das principais figuras espaciais. Principalmente o cubo. Por quê? O cubo, né? É, na verdade, um dado. E vários probleminhas relacionados a dado caem, né? Em prova. Cara, você tem que dominar ali. Por exemplo, você tem que saber que faces opostas, né? As faces opostas de um dado convencional, né? As faces opostas somam sempre 7, né? Que o dado, a numeração dele varia de 1 a 6. Então, são essas coisinhas que são cobradas em prova. E a parte de raciocínio temporal, nada mais é que aqueles probleminhas de calendário, né? Probleminhas, né? De calendário. Ele vai criar lá uma situação, né? 1 de janeiro, né? De 2000 e alguma coisa. Caiu numa terça-feira. Podemos dizer que o Natal, né? Aí tem todo um macete, toda uma técnica pra você resolver, né? A ideia de ano bissexto. Então, tem toda uma técnica aí pra você resolver esse tipo de questão, esse tipo de exercício. Legal? Cabe ressaltar também, que eu não falei, nessa parte aqui de raciocínio verbal, tá? Probleminhas sobre verdade e mentira. E nessa parte de raciocínio matemático, que eu também não falei, que é importante, a parte do Teorema do Azarado, né? O que seria o Teorema do Azarado, né? Aqueles probleminhas de certeza, né? Que ele fala de certeza. Qual o número mínimo de pessoas para se ter certeza que pelo menos 7 delas, né? Ou 6 delas fazem aniversário no mesmo dia. Então, é importante também você estudar o Teorema do Azarado, o princípio da Casa dos Pompos. Tá legal? Deixa eu molhar aqui a palavra. Para a gente continuar. Então, dessa segunda parte, o que eu tinha que falar, né? Era isso. Aí, vamos lá. Seguindo aqui. Operações com conjuntos. Cara, isso aqui caiu também nessa última provinha, tá? ideia de conjuntos. Isso aqui também é importante, tá? Você dá uma atenção, porque caiu nessa última prova. raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Vamos lá. Problemas aritméticos. O que que seriam problemas aritméticos? Anota aí. Seriam probleminhas envolvendo porcentagem, regras de três, razão e proporção, divisão proporcional, e problemas envolvendo ali as quatro operações. Então, probleminhas aritméticos seriam isso. Seria isso. Agora, problemas geométricos. Isso daqui também caiu na provinha. Problemas geométricos. O que que é importante aqui você, né, estudar? Áreas e perímetros das principais figuras planas, tá? E áreas e volumes das principais figuras espaciais. Caiu lá, se eu não me engano, uma questão sobre o volume da esfera. Mas bem básica. Se o cara tinha que saber ali a aplicação da fórmula. Beleza? Então, é um conceito basicão mesmo. É o conceito básico mesmo. E problemas matriciais. Também caiu uma questãozinha. Mas goiabada. A questão que caiu foi goiabada. Não precisa se aprofundar muito em matrizes, não. É você saber ali, né, as operações básicas. Multiplicação entre duas matrizes, soma, subtração, a ideia de linha e coluna. Beleza? Então, tudo isso aí é o conceito básico que você precisa saber. Legal? Então, foi isso aí que rolou na provinha de 2021. e 21. Legal? Agora, de boa. Agora, de boa, pessoal. Tendo em vista aí a proximidade, né, do concurso, você tem que começar já a brincar. Já tem que começar a meter a mão aí na massa. Porque você sabe qual é o erro, né? Ah, vou esperar sair o concurso, não sei o quê. Quando faltar três semanas para a prova, eu começo. Cara, não dá, não vai rolar. A antecipação, né, ela vai fazer toda a diferença. Eu sei que você está cansado aí, né, de gastar dinheiro aí com esses cursos, né, que te entregam aí milhares de materiais, né, sem uma técnica de resolução, né, sem um macete. Eu até brinco aqui nas aulas, né? Um aluno sem macete, um aluno sem técnica, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora, você com certeza será abatido. Então, se você é aquele aluno que está cansado disso tudo, né, desses métodos arcaicos, né, se você realmente quer saber, quer aprender a interpretar e resolver as questões de uma forma rápida e simples e ficar na frente aí dos seus concorrentes, se você é esse aluno, cara, eu tenho aqui a solução para os seus problemas. se você realmente quer arrebentar aí na prova da PM Ceará, eu tenho aqui a solução. É o nosso curso específico e esse curso, ele está com quatro bônus. O que nós oferecemos nesse curso? Nós oferecemos o módulo de matemática básica, olha que legal, nós oferecemos o módulo de raciocínio lógico, completo para a PM Ceará. Você tem acesso ao suporte ao aluno para tirar sua dúvida da aula e de questões, né, abaixo de cada aula vai ter um campo ali para você enviar sua dúvida. Você ainda tem, né, os bônus, o bônus 1, cinco simulados no sistema Train Time com foco na Banca FGV, que foi a, né, a que realizou o último concurso. Bônus 2, você terá um sexy, né, um curso de exercícios da Banca FGV. Bônus 3, você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 340 questões comentadas em PDF. E o bônus 4, você vai ter mais seis meses de acesso. Você terá um ano de acesso pelo preço de seis. Então, somando isso tudo aí, seu curso sairia por R$ 1.222, mas hoje você está levando tudo isso pelo valor promocional de 12 de 24 e 32. É isso aí. Você vai levar tudo isso por 12 de 24. E 32 não, 24 e 31, né? Menos que uma pizza no final de semana. Então, o Júnior está colocando aí o link para você já começar aí os seus estudos. Ah, Marcão, se tiver alguma mudança no edital, tal, e aí, como é que vai ficar? Cara, a gente altera tudo no curso, tá? Sem nenhum custo para você. Beleza? Ah, mudou. Beleza. A gente vai alterar e não vai, né, custar mais nada para você. Tá? E esse valor, como eu falei, é promocional. Daqui a pouco vai virar o preço, vai aumentar um pouquinho e, cara, acabou o milho, acabou a pipoca. Esse preço aí é promocional. Então, corre lá porque vai aumentar o preço. Legal? E para mostrar para você que estamos falando a verdade, cara, eu não iria fazer isso, né? Mas eu vou mostrar aqui o curso por dentro para você. Ó, vou mostrar aqui por que que você deve comprar esse curso e por que que se você tiver esse curso, você será aprovado. Olha o nível de organização, né? Vamos lá, organização é tudo. Então, está aqui o curso, né? Você vai entrar lá com o seu login e senha, obviamente, você vai ter um login e senha. Aí você vai entrar na área do aluno e vai estar lá o seu curso. Aí você vai clicar em vídeo-aulas. Beleza. Aí já vai estar tudo ali, ó, organizado para você, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui para você ver, ó. Está lá, o vídeo de introdução ao curso, o vídeo de matemática básica, né? Quer dizer, o curso de matemática básica, o curso de raciocínio lógico, o curso de exercícios, simulados, correção de provas anteriores, né? Colocamos aqui também a aula do YouTube, né? E material de apoio e algumas aulas ao vivo, né? Que a gente fez. Beleza? Então, está tudo ali bonitinho para você. Aí vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Vídeo de introdução ao curso. Aí está lá. O vídeo de introdução ao curso e análise do edital de 2021. Aí você vai clicar aqui e vai aparecer o vídeo, né? Aí a gente sempre pede para você começar por aqui, para você assistir esse vídeo, porque ali a gente vai falar do curso, como é que funciona, né? Vai te dar ali algumas dicas importantes. Beleza, você assistiu o vídeo, tudo lindo. Aí voltou, pá, pá, pá. Aí começa, aí vem o curso de matemática básica. A gente pede sempre para o aluno assistir às aulas, né? Não negligenciar. Aí está lá. Adição e subtração. Aí você vai clicar aqui, ó. Vai aparecer a videoaula para você assistir. Vai ter lá o material da aula para você baixar, Tudo bonitinho ali, ó. E o resumo da aula. Já vai ter o material e o resumo da aula. E você tendo dúvida, como eu falei, ó, você não está sozinho. Pô, Marcão, estou com dúvida. Como é que eu faço? Lá no final, você tem lá o campo para você enviar suas dúvidas. Está aqui o campo para você enviar suas dúvidas. Deixa eu tirar aqui o papel. Vai mostrar para você, Está aqui, assunto. Aí você vai colocar lá, adição e subtração. Vai aparecer lá, adição e subtração. Mensagem. Aí você vai colocar aqui, ó. Aí se quiser adicionar alguma coisa, você vai escolher lá um arquivo e vai enviar para a gente. Aí nós damos um prazo de até 72 horas para responder, só que geralmente a gente responde no dia seguinte, né? 72 horas é um lastro, né? De repente, congestiona a parada aí, mas nunca aconteceu isso, né? Geralmente é no dia seguinte que você já está aí com a sua dúvida respondida. Legal? Então é bem didático, né? É bem autodidata, né? Tudo aqui bem fácil de mexer. E é só você ir seguindo aqui as ferramentas, ó. Aí fez lá o módulo de matemática básica, tudo lindo. Aí começa, ó. O curso de raciocínio lógico. Aí está lá, estruturas e relações arbitrárias. Aí você vai clicar lá na aula, vai aparecer lá a aula. Aí a mesma coisa, você vai assistir, vai ter o material para você baixar. E lá no final tem sempre, né, o suporte para você tirar a sua dúvida. Então, o que eu prometi, eu estou falando para você que está lá no curso. Tudo que eu prometi lá, que eu falei, que a gente tem no curso, todas as promessas, eu estou mostrando para você que tem aqui no curso. legal? Então, aqui você tem todas as ferramentas para você realmente ser aprovado. Legal? Ah, Marcão, desconto. Porra, mas o curso já está com mega desconto e, cara, agora é com você. Beleza? O Júnior está colocando aí o link, nós também deixamos o link aqui na descrição do vídeo. Está aí mais uma oportunidade. São mil, cara, vagas anunciadas. Vai ter um novo concurso. Cara, o passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Agora é daqui para frente. Por isso que nós estamos aqui para te ajudar. Beleza? E, como sempre, né, eu gosto de deixar uma mensagem para vocês. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Beleza? Vem estudar com a gente. Vem estudar com quem mais aprova. Está legal? Pode pular o muro que vamos te receber aí de braços abertos. Valeu? Um abração. Tamo junto. Valeu.